Bom dia meus amigos do Equidópolos, tudo bem? Primeiramente, like, alright? Amores, primeiro beijo para João Paulo, filho de Edna Almeida, super beijo, João Marta Gonçalves de Araraquara, super beijo, Marta Josiane e Jordânia de Campina Grande, Paraíba, beijo, beijo, beijo Elton Faustino de Palmopolis, Minas Gerais, beijão meu querido, Deus te abençoe Fátima Oliver, beijo meu amor, e Faikel Lá de Jacinto, filho da linda, super beijo, tá bom? Pediram para falar sobre o uso de casca de ovos, né, trituradas nas orquídeas Já tem alguns vídeos meus falando sobre isso Eu não uso nenhum tipo de material caseiro, orgânico, nas minhas orquídeas Porque é um tipo de material acumulativo Suja e contamina o substrato E aí pode futuramente trazer fungos e alterar o pH do substrato Diminuindo o tempo útil de vida do substrato para sua orquídea Então, eu prefiro colocar o osmocote, que é limpinho, tá? Aí as pessoas inventam botar algodão, colocar água de arroz, água de feijão Isso tudo é uma mera ilusão Achando que sua orquídea vai se desenvolver mais rápido, ela não vai As orquídeas, elas têm o pico de explosão vegetativo e enraizamento e floral Na sua determinada época Em algum tempo do ano, alguma parte do ano, as orquídeas, elas dão uma parada Elas param de se desenvolver As raízes, às vezes, até secam E isso é natural E as pessoas ficam desesperadas, achando que a orquídea está morrendo E, na verdade, ela só está apenas querendo descansar E o filho de uma cagaceira, em vez de deixar a planta quieta Troca de lugar, joga para cima, joga para baixo Faz o jabaquato para a coitada da planta reagir E, simplesmente, a planta só está descansando Então, tome cuidado com isso Então, todos sabem que eu sou contra esse negócio de uso de produtos caseiros Tem gente que usa pin-sol, usa bicarbonato Usa aquele remédio para passarinho Não, para mim, são produtos que são fabricados, testados, especializados para orquídeas Osmocote, ceacrop, B&G Enxofre dime Muito cuidado com enxofre, tá? Enxofre não pode ser qualquer enxofre Tem que ser o enxofre dime Que foi um enxofre desenvolvido, tratado Para ser usado no combate de ácaros e ferrugem nas orquídeas e nos vegetais Então, não Nada de casca de ovo, nada de casca de batata, nada disso Isso é coisa de pessoas mais antigas Que botavam nossas hortas em base de samambaia Tudo bem, você pode fazer isso em outras plantas Mas orquídeas, nessa de birica, ok? Tá avisado Me pediram para falar também sobre A diferença entre citorpódio e cataceto Esse é o principal tema A olhos nus, assim, à primeira vista, perdão Você que não tem muita experiência com orquídeas Realmente você confunde Mas eu vou mostrar primeiro um citorpódio Falar as características do citorpódio E depois eu vou mostrar um cataceto E falar as características do cataceto Para que você possa fazer um comparativo e diferenciá-los Tá bom Esse é um citorpódio Flavo Ou glutinífero Porque eu não sei diferenciar Eu peguei as duas flores Do citorpódio glutinífero E desse citorpódio Para fazer um comparativo Morfológico nas flores Eu não vi diferença nenhuma Mas dizem que são espécies diferentes Paciência Então, o que acontece? Os citorpódios produzem Esse tipo de haste longa Alta Tá vendo? O cataceto não produz Esse tipo de haste longa Com aproximadamente um metro de altura Ou mais E as flores do citorpódio São sempre pequenas Na maioria das espécies Assumem a coloração amarela Com variações Existem alguns citorpódios Que produzem algumas flores rosas claras E de outros tons Mas a maioria dos citorpódios São de cor amarela Alguns citorpódios São de cor amarela Com barras e pintas marrons Como um citorpódio rost Existem dois ou três citorpódios Que fogem da regra do geral Pois Praticamente todas as espécies De citorpódios A maioria delas São terrestres Nascem no chão Na terra E existem algumas espécies Que são epífitas Agora mostrar o detalhe do vegetal O vegetal do citorpódio Geralmente são pseudobulbos Mais alongados Assim como os catacetos O citorpódio também perde as folhas A diferença principal No citorpódio para o cataceto É que quando ele vai florescer Ele emite um broto floral primeiro Um broto floral E em seguida Logo depois Vem o broto foliar Esse broto foliar Vai se transformar no pseudobulbo Na época da floração O citorpódio Produz um broto floral primeiro Aí se desenvolve E floresce bem Para depois O broto foliar Se desenvolver Ok? Totalmente ao contrário Dos catacetos O citorpódio A maioria das espécies Precisa do estresse hídrico Na época da floração Geralmente eles florescem A partir de setembro Ou agosto e setembro Quando eles saíram Daquele período de dormência Que não chove Geralmente Pelo menos aqui na nossa região E é seco Então antes de começar as chuvas Eles começam a emitir O broto floral Então isso é uma característica Muito comum Então no período do inverno No período que não chove O nosso inverno aqui Em Minas Gerais Aqui especialmente Em Governo da Valadares O nosso inverno aqui Corresponde Ao final de maio Tá? A julho É um período que faz Um pouco de frio E não chove Não chove Raramente chove Não chove Aqui não chove Então essas plantas da natureza Elas não recebem água de chuva Então na sua coleção Particular Nos seus cuidados Nesse período Você deve molhar menos Muito menos Então Se você molhar mais Nessa época Eles geralmente não florescem Pode até florescer Mas geralmente não florescem E costuma apodrecer Os pseudobulbos Tá bom? Então o citorpódio A maioria são terrestres Gostam de sol pleno Esses meus citorpódios Pegam todo o sol da manhã Desde que o sol se nasce Até mais ou menos 11 horas e meio dia Depois o sol vira Eles não pegam mais sol Pega só claridade Se você tem um orquidário Que pega o sol o dia inteiro Pode ficar debaixo do orquidário Porque aí vai pegar o sol o dia inteiro Filtrado Tá bom? São plantas que gostam muito Muito de sol Muito de luminosidade E são a maioria terrestres Tem poucas espécies Que são de árvore Que você pode plantar Com casca de pinos Quando você adquirir o citorpódio Você tem que perguntar Qual a espécie que é Para que você possa Plantar Numa madeira Num cachepul Num vaso Com casca de pinos E etc Igual se planta catleia Existem algumas espécies De citorpódio Que tem um porte vegetal Pequeno Do tamanho de cataceto O citorpódio Parvifloro E o eugênio Que são do cerrado Esse citorpódio São os mais fáceis De confundir com cataceto Porque o porte vegetal Dele são pequenos O citorpódio eugênio Tem as flores Semelhantes ao do rost São amarelas Com barras marrons Já o parvifloro É inconfundível Porque tem manchas escuras Quase pretas Nas flores E são bem miniaturas Tá bom? Então sobre o citorpódio Eu espero que tenha Ficado bem claro Eu vou mostrar Um cataceto aqui Que eu não tenho A identificação dele Mas é do grupo Do cacídio Esse tipo de cataceto aqui Existem alguns catacetos Como esse cataceto Cacídio Cataceto Gardinere Cataceto Ciliato Que tem um vegetal Que lembra-se Citorpódio Certo? Então às vezes As pessoas confundem Mesmo E como existem Alguns catacetos Que são terrestres As pessoas Ainda confundem Muito mais Mas os catacetos São um gênero A parte Diferente Ok? A maioria deles Tem esse padrão É... Vegetativo Pseudobulbos Né? Sempre baixos É... E ao contrário Do citorpódio As folhas São largas E elas dão uma encurvadinha Elas são espalhadas Em forma de leque E... E mais curtas Né? O citorpódio Dá aquelas folhas Longas Estreitas Afinaladas Ao longo Do pseudobulbo Cataceto Produzem flores masculinas Femininas E oemafroditas Na mesma planta Mas é a luminosidade E o tratamento Que define a floração dela Se a planta Pega mais luminosidade E recebe menos água Ela costuma florescer É... Com flores femininas Né? Na verdade É... Está mais relacionada A quantidade de luminosidade Que ela recebe Do que propriamente A quantidade de água Que ela recebe Mas quanto mais estresse É... O cataceto sofre Mais flores femininas O cataceto produz Existem alguns catacetos Que tem um porte vegetal Maior, né? Mais desenvolvido Mas vocês podem perceber Que é visível A diferença Nas duas plantas Como eu mostrei Para vocês Tá bom? Catacetos São bem diferenciados Do citorpódio Não tem como confundir Tá? O importante É que quando você Adquirir a planta Você pergunte Se você tiver dúvida Se é cataceto Ou citorpódio Se a pessoa Não souber responder Tira uma foto Publica no grupo Do segundo orquídea E pede ajuda Para a galera Ajudar a identificar Espero que tenha sido Mais ou menos esclarecido Sobre a diferença Entre citorpódio E cataceto Cataceto também precisa Do estresse hídrico No período de dormência Quando ele para De vegetar Se desenvolver Geralmente quando Acaba a floração Também geralmente No período do frio Quando para de chover Eles dão uma dormida Vocês devem diminuir Drasticamente as regras As regas Desculpa Porque senão Eles também apodrecem Então é um caso Que mais do que dito Que excesso de água Prejudica muito mais As orquídeas Do que a falta de água Agora eu vou mostrar Para vocês Uma Neobatâmia gracilis Que é uma planta Estrangeira Se eu não me engano Da Tanzânia Que eu achei maravilhosa E eu vi uma matéria Sobre essa planta Que eu achei Muito interessante Essa orquídea É uma orquídea terrestre Ela deve ser cultivada Igual a Arundina bambustifolia Que é a arundina Orquídea terrestre de jardim E fizeram estudo genético E descobriram Que ela tem afinidade Com o gênero polistáquia E parece que Isso daqui Eles transformaram Em polistáquia Só porque ela tem Afinidade genética Esse povo está Cada vez mais doido Então a Neobatina Eu gostaria de mostrar Para vocês É uma planta Muito bonita Raramente De ser vista Para ser vendida E alguém tinha me pedido Queria comprar mudas Então A Neobatâmia Ela produz cakes Igual epidêndro Então O que a gente faz A gente arranca os cakes E vende os cakes Tá Então Quem for aí Lembrar Me chama Porque eu não lembro Quem pediu Para saber Tá bom Deixa eu ver Se tem mais assunto Ah gente Eu estou sem computador Meu computador Deu um Paranauê lá Eu tive que levar Para assistência técnica E vocês sabem Como é que é Só daqui Dez milhões de anos Que esse computador Vai voltar aqui Para minha casa Então Às vezes Eu não estou acompanhando Os comentários Nem respondendo Com muita rapidez Ou tirando as dúvidas Porque Estou sem computador No celular É muito pequeno É muito chato Minha vista dói Toda hora Ficar olhando Tá Mas assim que o computador Voltar para casa Se Deus quiser Eu vou voltar Ao normal Bem Já falei Já falei Já falei Bem Já falei de tudo E agora eu vou mostrar Para vocês O kit Que está sendo sorteado Na cartela azul O sorteio agora é sábado Vai ser sábado agora Então se alguém quiser Pode chamar Meu arde do Milton No zap Cateleia Varksevix Quando eu mostrei Essa planta Primeira vez Ela estava com flor Já murchou Então sábado agora Eu vou sortear Para quem Que tiver comprado A cartela Um dia vocês vão ganhar Não importa Se não vendeu tudo A droleia púmula Com cateleia chilleriana Estava florida A coisa mais mimosa Do mundo Orquídea miniatura Cateleia tigrina E um híbride A droleia prasten Com Uma sanguela corvone Vezes Cateleia dolosa Ficou muito bonito Esse híbrido Até tirei foto deles Tá bom Então 10 reais Cada nome Quem quiser comprar Para tentar a sorte Quem sabe Está aí a oportunidade Amados Muito assunto Ai meu Deus Chega Qualquer coisa É só perguntar Superbeza